É hora do telespectador, aquele recado gostoso, DDD3399111443, eu fico inflado, que nem aqueles balão Lamonier, hein, quando pega gás e fogo, porque vem muitos elogios nessa hora, de onde você querer criticar não, com o moderador lá, ele tira a crítica, né, é porque, né, não gosto não, ah, o mundo já tem muitas críticas, sai elogio, mil, nota mil, nota milhão, se é lindo, se é chocolate, aí eu fico todo me gabando, Deixa eu mandar um abraço especial, deixa eu mandar aqui, é, em Minas, pra falar isso, Lamonier, se tivesse São Paulo, eu ia cair agora, é, deixa eu mandar um abraço, ah, ninguém aguenta conversar desse jeito não, lá pro Leonardo Campanelli, Leonardo Campanelli, tá lá na rua Gaivotas, Lagoa Santa, Leonardo Campanelli, é a turma que é corretor de seguro e o Eric Silva, Mas foram super cortesco, o Roberto Tomaz e Flávio Mota, Flavinho, foi cortesco com nossa equipe, recebe destaque aqui, o Betão falou assim, eu pedi o Nico pra mandar um abraço pra você lá, mandou até o cartão deles aqui, ó, Eric Silva aí, Leonardo Campanelli, beijo no coração de vocês aí, tamo junto, fi, Vamos lá ver o que que chegou aí pra nós, olha que fofurômetro, falando nisso, ontem foi, festinha do Henrique, só teve o bolo e cachorro quente, hehehe, mas teve bom, fala Nico, é a Jaqueline de Engenheiro Caldo, é tudo bem? Tô joia, Jaqueline, agora fiquei melhor, olha que visual, hoje tem dancinha, ah, Jesus, eu tinha esquecido disso, é, uai, mas hoje não é quarta não? Hoje é sexta? Ah, então tem, é, olha lá, e minha princesinha faz dois meses, mês-versário dela, vou dançar pra ela hoje, dançar o Sorry, canta parabéns pra ela aí, por favor, parabéns a você, nessa data, querida, querida, Helena Sofia, Te amo, Nico, a Jaqueline falou, obrigado, Jaqueline, beijo pra tudo, dinheiro, Caldas, que moça linda, hein, ela é linda demais, olha que tesouro, boa tarde, Nico, ótima sexta-feira pra dançar com todos, beijos, Cida de Souza, foi bem objetivo, né, boa tarde, Nico, ótima sexta-feira pra dançar, é, mas jornalista não dança não, viu, Cida, jornalista é, matéria, boa noite, boa tarde, Olá, bem, vamos chamar Brasília, é isso aí que é jornalismo, o resto é, só pra ser criticado mesmo, o povo não gosta não. Olha só, senhoras e senhores, Abraham Cordeiro, ah lá, boa tarde a todos que acompanham esta edição do Balanço Geral, hoje os nossos parabéns vão para o talentoso editor de imagens, Abraham Cordeiro, desejamos a ele muitas felicidades, saúde e muito sucesso, você é uma pessoa sensacional, te adoramos, esses são os votos de todos nós, produtores e da equipe de jornalismo. Curioso que antigamente quando o Abraão fazia aniversário, ele trazia alguma coisa pra compartilhar com a gente, né, hoje nem abraço ele vem receber, Abraão, pelo amor de Deus, rapaz, cadê que esse pão muxo que você trazia, Abraão, dobrado, que você me oferecia ali, para a gente comemorar seu aniversário, rapaz, esse aqui é meu chegado, alô Abraão, próxima, fala meu amigo Nicol Mendes, falo, sou o Gustavo do Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligados no BG, você anota mil, manda abraço pra o Fantone, alô Fantone, o Fantone estava ao vivo aqui agora, né, Nico, hoje tem dancinha, tem mesmo, só que ele quer o desenrola, bate, joga de ladinho, hoje eu vou dançar ele não, porque eu já dancei ele aquele outro dia, Gustavo, vou lançar hoje, estou com vontade de dançar o Sorry, Sorry, just some baby, cestou o bebê, olha lá, cestou o bebê, você é o melhor apresentador, ah, Gustavo, boa tarde, Nico, sou a Carla Brás do Jardim Primavera, seu programa é mil, Nico, faz uma dancinha aí, ah, vocês estão pedindo tão insistentemente, que eu acho que eu vou fazer, um abraço pra vocês, manda um alô pro meu pai, Geraldo, Nico, esse é o meu neto, Davi Luca, tá aí o Davi Luca, o papai Geraldo, e ela, a vovó, Carla Brás, próxima, boa tarde, Nico, sou Eunice Castro, de Tanflatone Centro, manda um alô pra mim, a Eunice sempre tá comigo, me abandona não, hoje tem dancinha, misericórdia, quero ver você dançar, gente do céu, jornalista não dança não, mas eu não formei ainda não, né, Lamone, eu formar só em julho, eu posso dançar sim, é, ó, depois de julho eu não vou dançar mais não, hein, Jarão? Seu programa é ótimo, adoro a sua equipe, é mil o programa, é, próxima, mas eu sou jornalista registrado no Ministério do Trabalho, Lamone, aí, como é que eu vou arrumar? Ah, dá nada não, boa tarde, Nico, sou moradora do Boa Mãe de Deus e estou aniversariando hoje, junto com o Abraão, junto com o Abraão, gostaria que você dançasse Shakira em minha homenagem, aí apertou, hein, vou dançar Shakira pra ela, grava o nome dela pra mim, Jarão, Maria Aparecida, vou fazer um requebra hoje só pra você, essa parte vai ser pra você, é, ué, eu não perco o seu programa nem um dia, fico doida pra chegar sexta-feira pra ver qual música você vai dançar, sabia que nem eu fico sabendo, o Gabigol que seleciona? Tchau, 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 tchau.